O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar Inaugurado em 1858, com recursos do governo imperial, a Estação do Campo foi assim chamada para localizar-se no Campo da Aclamação, atual Campo de Santana. Era a primeira estação da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que após a proclamação da República, passou a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil. Seu antigo prédio foi demolido e a estação atual, com seu estilo arte-decor, foi inaugurado em 1943, tornando-se um marco para a arquitetura da cidade. Localizado entre os andares 22 e 27, seu relógio de quatro faces pode ser visto de vários cantos do rio, sendo um dos cartões postais da cidade. A Central do Brasil ficou internacionalmente conhecida por conta do filme de mesmo nome, indicado ao Oscar do ano de 1999. Quando a tarde nos envolve com seu véu, levanta para o céu o braço protetor, transmitindo a virgem com fervor, a prece do trabalhador.